Vamos de gordelice agora, gordelice Pede pra nerfar, noob Livre estou Let it go Let it go Let it go Referências, referências a mil Temos que ganhar duas partidas Faz assim, dá uns 10 minutos 3, 2, 1 Solta o som Ela já está ali, vagabundo Só isso aqui Aí sim Nossa Calma aí, calma aí Eles normalmente passam por aqui caso estejam perdidos Nossa, que vagabundo Ah, mano, ele não vale, o cara botou o portal ali na frente Vamos lá, livre estou, livre estou Bota errado, pera aí, que merda Livre estou Livre estou Risos Oh, é Olha Ai, olha Ok, agora Não, olha Opa, otário, destruir isso aqui, só no passinho, eu preciso fazer isso aqui porque, né, falei que vim pra cá, desse lado, o negócio é bloqueá-los. Eu acho que recupera a vida, então, né. Você está na minha mira. Você está na minha mira. Qual é o stress? O que? Não tem problema. Me dá problema, eu. Por naszych preocupações quando é só no básico. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema, masance-o é muito problema. Opa Paga a mulher foda Opa Estou curada Calma, gente, calma Boa, faz alguma coisa Pronto, recupere a vida Mano, que desgraça Esse coiso Olha, mano, que negócio chato Bosta, esse Esse coiso Pede pra nerfar, noob Perdeu Que bosta Falei Solta a batida Solta a batida Vamos perder de novo Ai, que bosta Vou colocar a mesinha aqui Olha que coisa fofa, a mesinha Aí, tá melhor assim A mesinha Bem na testa Morreu Ai, que demora Quatro Três Dois Um Cultura, objetivo Vamos lá Partiu Partiu, meu irmão Eu odeio esse lugar Esse aqui é o pior que tem Vai, atira Vai, atira Você vê, acontece Não acontece nada Get over here Bosta Bosta, 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 bosta Congela Ninguém se esconde da minha mirra Ninguém se esconde da minha mirra Um tiro Um tiro Uma morte É um tiro Bosta, ainda morri Você está na minha mirra Você está na minha mirra Você está na minha mirra Bosta, perdi de novo Calma gente, calma, calma, calma Vou pegar essa bola aqui de gelo E tacar neles ali dentro Ó, fica vendo Jogado da partida Jogado da partida Não, preciso de vida Onde já Pede pra nerfar, noob Pede pra nerfar, noob Só pra se passar Só pra me salvar, né Bob, faz alguma coisa Não, apertou o bob deles Não, nossa Bosta Bosta, não vi vai 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 ai há 21 a bosta não consegui inserir essa capa da ocsa lhe transportador perdemos ja era o posta que bosta eu nunca sou jogador partido nunca nunca bosta da minha equipe né fazer o que assim você mata o papai aí fora fora épico obrigado gordelícia tá mei gordelícia